Fala pessoal, aqui é a Fabi Kawati do Comedificando e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse bolo em forma de cenoura. Pra fazer essa massa eu usei umas rebarbas de bolo que eu tinha aqui em casa. Aí eu misturei ela com buttercream e deixei nessa textura, a mesma coisa de cake pop. Só que eu fui dando o formato de uma cenoura pra ela, deixando um pouco mais grossa no começo e afinando até a ponta. Pra cobrir eu usei chocolate de modelar, usei um pouco de amido de milho pra não grudar. Pra abrir o chocolate. Depois eu só coloquei por cima do bolo. Eu tirei o excesso do chocolate. E depois eu emendei. Eu acho chocolate de modelar mais fácil pra trabalhar do que o fondant, porque ele é mais perdoável. Dá pra você incorporar ele mais fácil e ele não resseca com tanta facilidade. Então daí eu só vou fechando. Tiro um pouco o excesso, mas deixo uma pontinha. Em cima eu faço a mesma coisa. Tiro o excesso, deixo uma pontinha ali. E depois eu só incorporo no resto do chocolate. Agora pra fazer o pedaço do talinho ali em cima, eu pego um pouco de chocolate modelar sem tingir. Faço uma bolinha. Depois eu pego o boleador e faço uma cavidade ali em cima da cenoura. Só pra colocar o chocolate. Então eu começo a fazer as marcas da cenoura. Faço uma mais profunda, faço as outras mais leves. De acordo com o que eu vou vendo na cenoura mesmo. Nas direções também correspondentes da cenoura. Esse bolo, pra quem nunca fez nada realista, é uma opção bem legal pra se começar. Não é tão difícil. É bem facinho. E fica bem legal. Agora eu vou com o pincel seco, dou umas cutucadinhas pra dar uma textura no chocolate, pra não ficar tão lisinho. Do talinho eu faço a mesma coisa. Também dou uma textura. Pego um outro instrumento e também faço um pouquinho mais de textura nele, pra dar umas cavidades maiores. Pra tingir eu usei corante em gel marrom. Diluir um pouquinho de extrato. Pode ser qualquer extrato transparente. E também passei um pouquinho de verde. É importante que ele tenha bastante teor alcoólico. Ou pode ser até mesmo vodka. Algo do tipo que ele vai evaporar. Agora, nas marcas que eu tinha feito na cenoura, eu passo o corante também um pouco diluído no extrato, corante marrom. Dentro das marquinhas, pra dar essa impressão de profundidade. Pra finalizar, eu triturei o óleo. E aí eu coloco o bolo sobre o óleo. E tá aí a nossa cenoura. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?